G2A.com, o melhor produtor de videogame de vez em quando! Olá a todos, aqui quem os fala é o Bezer. No vídeo eu estrago-vos aqui um novo episódio de Hitman. Malta, hoje vamos então para o último Sarajev 6, o controlador. Vamos então eliminar este... parece o Bane com aquela máscara do Batman. Vamos então eliminar este último target. Vocês vão ver que esta missão é muito difícil de fazer, malta. É mesmo muito difícil de fazer e eu digo-vos o porquê. Não é eliminarmos este target ou destruirmos o computador que vamos ter de fazer. É basicamente... nós formos detetados... a missão para, ok? Os fecheiros vão ser destruídos e não vamos conseguir fazer, ok? Por isso nós não podemos ser detetados de maneira nenhuma, ok? Pronto, vamos então aqui começar o controlador. Temos que eliminar Taiheji Koyama, ok? É um japonês. E temos que recuperar os arquivos da Operação Sigma, ok? Vamos então ver o briefing da Diana e ver então o que é que nos reserva aqui. Boa noite, 47. Tenho o último perfil disponível. O código de nome é o controlador. Ele é o último membro vivo do grupo paramilitar, assim é que é, da Sigma. E com a sua eliminação um capítulo desagradável da história moderna se encerrará, ok? Por isso nós vamos ter de eliminar Taiheji. Ele que é um médico. O histórico médico indica que o alvo sofre de uma rara doença genética. Mas que já recusou duas doações de medula óssea, ok? Pronto, vamos então terminar aqui com este controlador, ok? Vamos então começar assim, o paciente. Vamos começar no nosso quarto. Vamos pôr jogar, ok? Malta, se vocês curtirem vídeos de Hitman, deixem o vosso like que é para eu trazer mais vídeos de Hitman. Vocês já sabem que tem a lista de reprodução com todos os episódios, com ilusivo targets, com missões online, com contratos que o Square Enix mete, com o Sarai F6 que só está exclusivo para a Playstation 4, por isso já sabem. Aí está, malta. Temos então o nosso quarto. Temos ali o nosso vizinho, como vocês podem ver. Nós temos então que recuperar os arquivos da Operação Sigma sem sermos detetados e eliminarmos então aquele target. Temos aqui o inventário vazio. Vamos pegar aqui na nossa tesoura um dos utensílios que eu ponho sempre aqui neste quarto. Vocês têm que vir aqui para a esquerda, que é para conseguirmos entrar neste quarto do nosso vizinho, basicamente ele está ali ao fundo. Malta, façam basicamente todos estes passos que é para conseguirem fazer a missão com sucesso, com tranquilidade, por assim dizer. Que é para vocês não se sentirem frustrados aqui a fazer esta missão, porque ela é mesmo muito complicada, malta. Vocês não podem ser detetados de maneira nenhuma. Ok? Vamos então entrar aqui no quarto dele. E vamos então pegar aqui no busto, que é mais um utensílio para nós podermos usar aqui na nossa missão. Ok? Vamos aqui passar por estes dois. Ok? Tranquilamente. Vamos dirigir-nos aqui à casa de banho. Vamos então dar knock-out neste paciente. Pau. Está a dormir. Ok. Vamos então por aqui. Vamos então largar aqui basicamente o corpo deste. Está feitinho. Tranquilo. Agora, malta, o fato mais importante do jogo é o diretor do hospital, que é este que vocês estão aqui a ver, deste homem. E vocês têm de o atrair aqui para a casa de banho. Reparem que ele acho que vai ser atraído. Exatamente. Quando tem o ponto de interrogação na cabeça quer dizer que está a ser atraído aqui para esta zona. E ele entrou na casa de banho. Vamos atraí-lo aqui para esta zona. E está. E vamos então eliminar este nosso target. Lembrem-se que ele não pode saber de nós. Está a dormir. Ataque silencioso. Vamos arrastar o corpo do diretor. Diretor do hospital. Vamos arrumá-lo aqui basicamente neste armário. O corpo do diretor tem uma particularidade é que ele usa peruca. Vocês vão ver. Ele usa aqui peruca. Ok? E agora é só irmos em frente. Lembrem-se, malta. Aqui, este é o fato mais importante do jogo. Ok? Nós então vamos agora tentar destruir ou tentar recuperar aliás os arquivos da Sigma. Os nossos arquivos. Para não sermos comprometidos. Ora, vamos então aqui para esta zona do hospital. Tranquilamente. E vamos já aqui subir as escadas à direita. Sobem então para o segundo piso. Isto está. E tenham cuidado porque aqui os seguranças reconhecem-nos. Vocês têm de vir para esta zona. E nós temos aqui então o gabinete do diretor. Que é aquele ali à frente. E é esse que nós vamos ter de esperar que este guarda dê a volta. Isto está. Que é para nós conseguimos passar. Isto aqui tem um detector tão a ver facial. Por isso nós só com este fato é que conseguimos basicamente entrar nesta sala. Pronto. Já recuperamos então os arquivos. E vamos então avançar. Ok? Tranquilamente. Damos assim as costas àquilo que é para ele não nos ver. Ok? Pronto. Vamos então. Vamos então aqui a esta sala. Que vocês vão ver. Com calma. Que é para não sermos detetados. Esta malta aqui toda reconhece-nos. Estão a ver malta? Isto aqui. Temos muitos que nos reconhecem. Ok? Nós só temos que ir para aqui. Para esta zona. Bora. Aqui é só passarmos... Eu até podia fazer assim malta. Nem aqui. Abrir. Podemos ir aqui por esta saliência. Estão a ver? Que é para passarmos então por este aqui que nos reconhece. E vamos atravessar aqui. Calma. Ele agora acho que vem para aqui. Não? Ok. Vamos atravessar. Com calma. Que é para ele não nos ver. E vamos então sair desta sala. Muito rápido. Reparem. Perfeito. 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 Tenham atenção que este guarda vai vos reconhecer. Aqui vocês não precisam de fazer isto. Mas... Eu vou vos ensinar aqui como é que vocês podem matar o Eric Souders. Que é aquele que está ali em baixo. De uma maneira um pouco mais macabra. Que é desligando aqui basicamente esta sala de acesso. Ok? Vocês aqui só tem de sabotar a central. Ela vai se fechar automaticamente. E vocês tem aqui basicamente. Reparem. 3, 2, 4, 1. Que é a sequencia que vocês tem de desligar aqui a máquina. 3. Agora temos de desligar a máquina 2. 5. Agora temos de desligar a máquina 4. Ok? Muito facilmente. E temos de desligar a máquina 5. Assim. Agora vai dar a cutscene da máquina. Vocês vão ver. Olhem. Ela é que vai basicamente esburacar ali o Eric Souders. Reparem. Oh meu Deus. Criar uma falha. E está feito. Reparem malta. Super macabro. Viram malta? Isto é uma das maneiras que vocês podem matar o Eric Souders. Que eu já vos mostrei no episodio final. E agora é só saírem desta zona. Existem aqui umas escadas. Que dá logo acesso à zona inferior aqui do mapa. Assim. Ok. Vamos então aqui para esta zona. E é só descermos então para o nosso target final. Ele que fica aqui nesta zona. Vocês agora tem de desligar as câmeras. Lembrem-se disso. Que vocês foram detectados. E tem de desligar. E tem de ir buscar basicamente uma... 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 Calma. Temos de ter atenção a este gajo. Que é o instrutor de yoga. Com calma. Ele que está aqui nesta zona. Nós já tentamos descer. Para desligarmos então as câmeras. E irmos buscar aqui. Tenho intenção que esta aqui reconheça. Para irmos buscar aqui a chave inglesa. Bora. Vamos atravessar. Tranquilamente. Tranquilamente. Pegamos aqui nesta porta. E vamos então. Aqui desligar as máquinas. Ok. Desligar as máquinas. As câmeras. Aí está. Destruir evidências. Desligamos então aqui as câmeras. Está feitinho. Ok. Vamos tranquilamente aqui. Agora ter com o nosso target. Ok. Assim. Tranquilamente. Vêm por aqui. Sobem então aqui as escadas. Este aqui não vos reconhece. Nenhum deles vos vai reconhecer. Vejam como é que está a máquina a abrir as portas. Ok. Está toda desengonçada. Vocês aqui tem de desligar a água quente. Para pôr a água fria. Aí está. Aliás tem de desligar a água fria para pôr a água quente. Assim é que é. Que é para a malta toda sair daquela zona. Estão a ver. Ok. Tranquilamente. Temos ali então o nosso target. Vocês vão ver. Vou colocar aqui nesta lata de refrigerante. Nós depois é só sairmos aqui pelas motas. Estão a ver. Assim que eliminarmos é só sairmos aqui pela mota. Vamos só aqui fechar esta porta. Mais esta porta. Mais esta porta. Ok. Pronto. Reparem agora malta. Temos então aqui o target. Principal. Para ser eliminado. Não está cá ninguém. É uma honra para ele estarmos a conhecer. Estou esperando por você. Estou esperando por você. Estás aqui em tempo. Reparem. Estava inapropriado para eu morrer antes de que viesse por mim. Estou preparado para morrer. Ele está a contar agora a história daqueles seis saraevos. O porquê de fazerem aquilo. Nós fizemos isso. Apenas. O Sarno deu as ordens. Mas nós fizemos isso. Ele tem uma máscara que parece o Bane. Um dos milhares de tonos de ouro. O Bane. O Bane. Os balões lá em cima malta. Os balões. Das comemorações. A parte dele foi dez milhões de dólares malta. Mas eu não era mais um homem. O que era o Bane. O Bane. O Bane. O Bane. Ou talvez. Não. Tava malta. Ele me tortou por anos até que finalmente. לעava. E. Eu devo ir. Para deixar o meu Bane. Ele vai ter. Um mutio Loxley. Me disse que o ICA. Eu não. Eu não acho malta. O custo. Era irrelevante. O custo. O custo. Por exemplo. Se eu lhe der por exemplo agora com a chave fede a missão vai ser fracassada porque ele vai me ver. Estão a ver? Eu tenho que esperar aquele par de falar para o eliminar. Aqui nós vestidos de diretor com a nossa peruca. Ele ainda não sabe é que nós já temos os arquivos guardados. As ações de Sigma e Cicada devem ser conhecidas. Obrigado por me permitir falar a minha paz senhor. Vamos então proceder ao ultimo contrato. Vamos então eliminar aqui Eric Sodders. Partir o pescoço. E vamos então arrastá-lo aqui para esta zona e ocultar o corpo dele. Reparem. Agora é só nós sairmos da missão. Concluímos então o ultimo Sarah F6. E agora é só sairmos aqui de moto ok. Malta. Muito obrigado por terem existido. Mais uma vez deixem o vosso like ok. Que ajuda bastante na motivação para trazer aqui novos vídeos de Hitman. Vamos então sair aqui da missão como diretor do hospital. Aqui com alto estilo. Ok. Vamos dar um get a fuck out aqui do Japão. Malta. Espero que tenham curtido novamente. Deixem o vosso like. Comentem o que acharam. Fizemos 130 mil pontos. É basicamente 5 estrelas se não me engano. É 4 estrelas ok. Conseguimos basicamente uma boa estratégia. Ainda conseguimos eliminar. Ainda conseguimos eliminar. Ainda conseguimos eliminar. E ainda conseguimos eliminar Eric Souders. Não era preciso vocês fazerem. Mas eu queria vos mostrar de uma maneira. Com o fato do diretor ok. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal. E é isso malta. Um grande abraço. Portem-se bem. Fiquem bem. Tchau.